E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo Entre ser só seu amigo e não ser nada, eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá, se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, é justamente esse dia Eu não quero que aconteça, se for só amizade esqueça Joga essa mozinha pra cima e canta comigo, quero ouvir E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, tá lindo, tá lindo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo Entre ser só seu amigo e não ser nada, eu prefiro ser nada Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Deixa lá, se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Aí é ruim viu É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Se for só amizade esqueça E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo, te amo Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trago é verdadeiro Tá lá escrita toda minha confissão Lê com atenção Eu te escrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Você vai saber com quem que eu te trair Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando Você não tá sonhando E nem é pesadelo Vai não chore agora, lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem um do mesmo Amor eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Eu só te trocaria Comigo assim Eu te escrevi Cada detalhe com quem te trair Eita, bom e maestro? Só lá no fim Você vai saber com quem que eu te trair Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando E nem é pesadelo Vai não chore agora, lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem um do mesmo Amor eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Eu só te trocaria Se fosse por você Eu só te trocaria Chamou! Comigo assim, ó! Essa é pra comer água, hein? Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo? Pra que todo esse desespero? Se você sabe que na hora H Você desfaz as balas E tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Limpe esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Você sabe que no fim das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo? Pra que todo esse desespero? Se você sabe que na hora H Você desfaz as balas E tudo volta pro lugar Assim Limpe esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Você sabe que no fim das contas O resultado é muito amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas O resultado é muito amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Você sabe que no fim das contas O resultado é muito amor e menos roupa Alô meu prefeito Rosival Lopes Aquele abraço meu querido Obrigado pelo carinho e pelo convite Tamo junto Bom mais uma maestra Simbora Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a brilhina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei falei o que o coração sente Olha só! Pra puro e ferro com seu amor Deixar de ser pião Ouvir modão meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Largar de ser pião Ouvir modão meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não há amor que vale isso não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu carro Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a brilhina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei falei o que o coração sente Olha só! Vá pro inferno Com seu amor Deixar de ser pião Ouvir modão meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser pião Ouvir modão meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não há amor que vale isso não Vai pra viola Bora mais uma, meu velho Maldão Santos Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela Não encaixou O erro dela é não ser Você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu? E pra te explicar A distância do quase É te pedir volta Daqui até Marte Quem sabe canta Quero ouvir Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu? E pra te explicar A distância do quase É te pedir volta Daqui até Marte Conta Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Quero ouvir Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Amassa aí, viu? Tá no clima, hein? Ele não vai deixar descer Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Todo início é assim Você é diferente Mas sempre termina assim Você é igual a todos Os outros amores Que passaram por aqui E todos me perguntam O que aconteceu E se eles não sabem Muito menos eu Os olhos enchem d'água Mas não vou chorar E se você não é Eu sou capaz de amar Eu quero um amor foda Daqueles que o coração pede O corpo obedece Do tipo que rasga a roupa Chega, faz e acontece O mundo já tá cheio De amor, nota sete Eu quero um amor foda Daqueles que o coração pede O corpo obedece Do tipo que rasga a roupa Chega, faz e acontece O mundo já tá cheio De amor, nota sete Eu quero um amor foda E todos me perguntam O que aconteceu E se eles não sabem Muito menos eu Os olhos enchem d'água Mas não vou chorar E se você não é Eu sou capaz de amar 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 Eu quero um amor foda Daqueles que o coração pede O corpo obedece Do tipo que rasga a roupa Chega, faz e acontece O mundo já tá cheio De amor, nota sete Eu quero um amor foda Daqueles que o coração pede O corpo obedece Do tipo que rasga a roupa Chega, faz e acontece O mundo já tá cheio De amor, nota sete Eu quero um amor foda E aí, quero ver a galera Cantando comigo pra ficar lindo Esse clima aí, hein Chega, faz e acontece Tá legal, tá legal Quero um amor foda Daqueles que o coração pede O corpo obedece Do tipo que rasga a roupa Chega, faz e acontece O mundo já tá cheio Delírios Se já estamos misturando as meias Dividindo mesmo o edredom O seu guarda-roupa tem minha gaveta No meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você vem pra mim assustada Eu sou seu herói, matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia da chave O que estou pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvi seu bom dia Um café croissant Duas próprias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bem galho e crochê Até o final Eu e você Adoro quando você vem pra mim assustada Eu sou seu herói, matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia da chave O que estou pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvi seu bom dia Um café croissant Duas próprias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bem galho e crochê Até o final Eu e você Eu quero acordar do seu lado Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvi seu bom dia Um café croissant Duas próprias da gente Correndo no quintal Dos altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bem galho e crochê Até o final Eu e você Essa é pra comer A mão num copo e o cotovelo no balcão Pedi a ceia do wi-fi pro seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro Eu dou um golo e choro Minha vida parou Vi que a dela andou E aí que eu vou bebendo E seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô Meu coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô Meu coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor A mão num copo e o cotovelo no balcão Pedi a ceia do wi-fi pro seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro Eu dou um golo e choro Minha vida parou Vi que a dela andou E aí que eu vou bebendo E seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô Meu coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô Meu coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor É saudade do caramba Joga tudo meu maestro Franquinho Alô do mundo do bar Puxi uma moda Hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende E você não me atende Te mando mensagens Você visualiza Mas você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô do mundo do bar Alô do mundo do bar Puxi uma moda Hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Traz cachaça aqui pra mesa Alô do mundo do bar Puxi uma moda Hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Traz cachaça aqui pra mesa Ravelcides.com.br 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 Alô do mundo do bar Puxi uma moda Hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa, alô, tô no copar Puxa e uma moda, hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, Vinícius! Essa é pra você, meu parceiro! Tamo junto! Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu ponto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei E a saudade acumulando, acumulando, eu já não sei Até que ponto eu vou aguentar? Tô ficando louco só de imaginar E já pensou? O ar condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando E o que é que cê tá esperando? E o dia sem você parece um ano Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu ponto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei E a saudade acumulando, acumulando, eu já não sei Até que ponto eu vou aguentar? Tô ficando louco só de imaginar E já pensou? O ar condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando E o que é que cê tá esperando? E já pensou? O ar condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando E o que é que cê tá esperando? E um dia sem você parece um ano E um dia sem você parece um ano Simbora mais um, Franquinho Nossa briga foi feia Tá tudo terminado Por isso eu quero beber Mas só acho o boteco fechado Tô rodando a cidade Solitão tá no banco do lado Nossa música tocando O som do meu carro Não tá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando o poço Uma conveniência Tô precisando beber com a emergência Tô remoendo o que ela me falou Essa vida acabou, acabou Tô procurando o poço Uma conveniência Tô precisando beber com a emergência Essa moda tocando Me acabo na pinga Não tá fácil ficar sem você Minha menina Nossa briga foi feia Tá tudo terminado Por isso eu quero beber Mas só acho o boteco fechado Tô rodando a cidade Solitão tá no banco do lado Nossa música tocando O som do meu carro Não tá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando o poço Uma conveniência Tô precisando beber com a emergência Tô remoendo o que ela me falou Essa vida acabou, acabou Tô procurando o poço Uma conveniência Tô precisando beber com a emergência Essa moda tocando Eu me acabo na pinga Não tá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando o poço Uma conveniência Tô precisando beber com a emergência Tô remoendo o que ela me falou Essa vida acabou, acabou Tô procurando o poço Uma conveniência Tô precisando beber com a emergência Essa moda tocando Eu me acabo na pinga Não tá fácil ficar sem você Minha menina Minha menina Seguindo parado nesse poço Há mais de uma hora Minha atitude é suspeita Mas escute agora É que eu marquei com ela aqui Aguenta mais um pouco Que ela deve tá chegando aí Pensando bem Tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela A ofrendista Esse sem conta eu vou gastar com algo Me tira da reserva Pois só desce o carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer A ofrendista Esse sem conta eu vou gastar com algo Me tira da reserva Pois só desce o carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer A ofrendista Pensando bem Tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela A ofrendista A ofrendista Esse sem conta eu vou gastar com algo Me tira da reserva Pois só desce o carro Os outros noventa Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer A ofrendista A ofrendista Mandarei na pedra Mudei meu status De vez que é pra gente ficar Repertório do carro Também tem as que cê gosta de cantar Espero que você também mude Por nós que é pra gente ficar Se é pra gente ficar Vou ficar com você Vou abrir mão de tudo Segurando a minha mão Vamos mostrar pro mundo Que a gente tá junto Não é só porque o beijo dá certo Não é só porque a pena arrepia É porque a gente se completa E o cara lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso A gente se encontrar Já achei tudo em você Não preciso mais procurar Não é só porque o beijo dá certo Não é só porque a pena arrepia É porque a gente se completa E o cara lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso A gente se encontrar Já achei tudo em você Não preciso mais procurar Arrocha assim ó Ravelcides.com.br Começou, tava, lembro Já troquei o chip do meu celular Maneirei na bebida Mudei meu status De vez que é pra gente ficar Repertório do carro Também tem as que cê gosta de cantar Espero que você também mude Por nós que é pra gente ficar Se é pra gente ficar Vou ficar com você Vou abrir mão de tudo Segura na minha mão Vamos mostrar pro mundo Que a gente tá junto Não é só porque o beijo dá certo Não é só porque a pena arrepia É porque a gente se completa E o cara lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso A gente se encontrar Já achei tudo em você Não preciso mais procurar Não é só porque o beijo dá certo Não é só porque a pena arrepia É porque a gente se completa E o cara lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso A gente se encontrar Já achei tudo em você Não preciso mais procurar Nunca foi sorte ou acaso Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil esquecer Amor não há segredo entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou Sei que esse sentimento pendente Insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Sei que poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil esquecer Eu sei que poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil esquecer Música 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 Eu sei que você Sofre por amor E se entregou de alma e coração Eu sou seu amigo Por isso estou aqui pra te ajudar Música Eu sei que esse cara Vive por aí Contando a sua história Pra todo mundo ouvir Falando o que houve Entre você e ele Esse balandro tá perdendo a noção Por isso escute Agora o que eu vou te dizer Música Para de chorar Que esse cara não te quer Ele é vacilão Ele não sabe o que é mulher Deixa de sofrer Que esse malandro só te engana Pra que ficar correndo atrás De alguém que não te ama Para de chorar Que esse cara não te quer Ele é vacilão Ele não sabe o que é mulher Deixa de sofrer Que esse malandro só te engana Pra que ficar correndo atrás De alguém que não te ama Música Chora a viola Música Eu sei que você Sofre por amor E se entregou de alma e coração Eu sou seu amigo Por isso estou aqui Pra te ajudar Música Eu sei que esse cara Vive por amor Vive por amor Contando sua história Pra todo mundo ouvir Falando o que houve Entre você e ele Esse malandro tá perdendo a noção Por isso escute Agora o que eu vou te dizer Para de chorar Que esse cara não te quer Ele é vacilão Ele não sabe o que é mulher Deixa de sofrer Que esse malandro só te engana Pra que ficar correndo atrás De alguém que não te ama Para de chorar Que esse cara não te quer Ele é vacilão Ele não sabe o que é mulher Deixa de sofrer Que esse malandro só te engana Pra que ficar correndo Bota baixinho Bota baixinho Eu quero ouvir vocês agora Para de chorar Que esse cara não te quer Isso aí Deixa de sofrer Que esse malandro só te engana Pega comigo pra cima Para de chorar Que esse cara não te quer Ele é vacilão Ele não sabe o que é mulher Deixa de sofrer Que esse malandro só te engana Pra que ficar correndo atrás De alguém que não te ama Ele não te ama Encosta no seu carro aí Desce pra tomar um ar comigo Senta aqui Que eu vou contar O que está acontecendo Tu sorrindo Mas no fundo Tu morrendo Garçom Atende seu freguês Pode pôr o engraçado Aqui do lado Meu amigo Treinta fez Hoje ela mata Esse cara apaixonado Me empreste o celular Me empreste o celular Eu vou ligar pra ela O meu tá bloqueado E ela tá ficando com o Zé Ruela Sem me atender Sem me atender Nós vamos lá Bater na sua porta Ela vai me ouvir Vai sim Xinga mandar nós dois sair Mas logo me aceita de volta Eu vou ligar pra ela Eu vou ligar pra ela Vamos beber Eu vou ligar pra ela O meu tá bloqueado E ela tá ficando com o Zé Ruela Se não atender Nós vamos lá Bater na sua porta Ela vai me ouvir Vai sim Xinga mandar nós dois sair Mas logo me aceita de volta Eu não imaginava te encontrar Com outro pela rua Nem muito menos Te ver de mãos dadas Com alguém Que não fosse eu Parece um pesadelo Ver você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração Querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um litro de pitu E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Três caixas de cerveja E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Eu não imaginava te encontrar Com outro pela rua Nem muito menos De ver de mãos dadas Com alguém Que não fosse eu Parece um pesadelo Você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti o coração Querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Três caixas de cerveja E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Eu só preciso de um copo de uísque Quero ouvir Pra galera que come água Quero ouvir E uma boca qualquer Pra me beijar Pra cima Eu só preciso de um copo de uísque Três caixas de cerveja E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar E essa machuca, hein? Assim, assim Hoje foi tudo bem Só um pouco cansativo Dia duro Num trabalho Que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima Pronto pra dormir A saudade de você É visitar frequente Que nem a sua tia chata Que irritava a gente Ah, que saudade da gente Ah, sim Tirando isso Do resto Até que eu tô dando conta A Julinha, Tabanguela e o peito Só apronta O que faltava do carro Já quitei a conta Ah, falando nisso Terminei o livro O que você pediu pra eu ler Do nada Fala um pouco Sua voz tá tão calando Fala alta aí de cima Que eu preciso ouvir Como é que tá aí Esteja onde estiver Sempre está no outro lado E no meu coração E no meu coração Tirando isso Do resto Até que eu tô dando conta A Julinha, Tabanguela e o peito A Julinha, Tabanguela e o Pedro Só apronta Fala um pouco Sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando Os anjos Com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Fala alta aí de cima Que eu preciso ouvir Como é que tá aí Fala alta aí de cima Que eu preciso ouvir Como é que tá aí Me desculpe Eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga E boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais me fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus picou e jogou fora o pincel Me desculpe Vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga E boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais me fala É que a senhora é brava E hoje eu não vou aceitar Levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu Bota a bachiga Eu quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir vocês Dona Maria Tá lindo Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Aí tá certo, hein maestro Quero ouvir Dona Maria Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu Que Deus me foi e jogou fora o pincel Chora, meu sax! Tá me encarando E já faz tempo eu digo Tá me deixando louco Tô correndo perigo Tá me esbarrando Em bares e lugares Onde a gente se toca Tem troca de olhares Estamos sempre juntos Grudado Isso é coisa do destino Tá me querendo, eu sei E eu também não minto Quero grudar em você Feito um chicletinho Chicletinho Gruda e não desgruda Quero a minha boca Colada na tua Chicletinho A gente vai se encontrar É hoje, cê não me escapa Tô louco pra te pegar Chicletinho Gruda e não desgruda Quero a minha boca Colada na tua Chicletinho A gente vai se encontrar É hoje, cê não me escapa Tô louco pra te pegar Arrochando assim Tá me encarando E já faz tempo eu digo Tá me deixando louco Tô correndo perigo Tá esbarrando Em bares e lugares Onde a gente se toca Tem troca de olhares Estamos sempre juntos Grudado Isso é coisa do destino Tá me querendo, eu sei E eu também não minto Quero grudar em você Feito um chicletinho Chicletinho Grude e não desgruda Quero a minha boca Colada na tua Chicletinho A gente vai se encontrar É hoje, cê não me escapa Tô louco pra te pegar Chicletinho Grude e não desgruda Quero a minha boca Colada na tua Chicletinho A gente vai se encontrar É hoje, cê não me escapa Tô louco pra te pegar Chicletinho Grude e não desgruda Quero a minha boca Colada na tua Chicletinho A gente vai se encontrar É hoje, cê não me escapa Tô louco pra te pegar Olha minha galera linda de Itaperoa Olha o Caciosa Toda a região Um forte abraço Obrigado pelo carinho Prefeitura Municipal de Itaperoa Aquele abraço Obrigado pelo convite